Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, como é que a gente vai resolver isso daqui, ó? Parece meio complicado. Você tem a ideia de que você tem que somar todos os termos e depois dividir pela soma dos termos de baixo. A gente vai fazer mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma soma no numerador de números pares. Observe que aqui é uma sequência de números pares, ó. 2, 4, 6, 8, aí aqui o próximo seria 10 e o último é 2000. Então, se é uma sequência de números pares, eu vou escrever com uma multiplicação por 2. Então, como é que eu escreveria o 2, transformando isso aqui no produto por 2? 2 vezes 1, né, pessoal? Porque 2 vezes 1 é igual a 2, tranquilo? Mais o 4, como é que eu faço a multiplicação? 2 vezes 2, dá 4. Mais, como é que eu escrevo 6? 2 vezes 3, beleza? Mais o 8, pessoal, 2 vezes 4. E assim sucessivamente até o último termo, certo? Que é 2000. Então, a mesma coisa de 2 vezes 1000. Observe que isso aqui eu fiz de propósito, certo? Por quê? Observando aqui os termos que eu tenho embaixo, ó. Certo? Observe os termos aqui, ó, que eu tenho embaixo. Deixa eu só organizar aqui essa retinha aqui. Eu vou colocar uma linha mais retinha para não causar dúvida, beleza? Pronto, ficou melhor. Então, ó, observe os termos aqui que eu tenho embaixo. Eu tenho 1, certo? Mais 2, mais 3, mais 4, mais... Aí é uma soma até o termo de número 1000, certo? Mais 1000, tranquilo? Observe, pessoal, que agora, ó, eu já praticamente resolvi a nossa questão. Por quê, professor? Porque esse 2 aqui, ó, ele é o fator repetido. Observe, ó, o 2, ele vai estar em todos os termos da sequência de cima agora, ó, certo? Ele é o fator repetido, ó, tranquilo? Se ele é o fator repetido, eu posso colocá-lo em evidência. Eu vou colocar esse 2 aqui, ó, em evidência. E quem eu vou repetir dentro são os que estão multiplicando 2. O que vai ficar dentro do parênteses vai ser 1, mais 2, mais 3, mais 4, até chegar no 1000, né? Porque aqui vai ficar 2 vezes 1000. Eu já coloquei o 2 aqui fora, então fica só o 1000 dentro do parênteses, que eu estou colocando em evidência, beleza? Esse 2 que está multiplicando aqui, ó, certo? Ele vai ficar aqui fora multiplicando agora, beleza? E aí você percebe que o que fica dentro do parênteses, pessoal, o que está dentro do parênteses é exatamente o que está abaixo aqui, ó, que é 1, mais 2, mais 3, mais 4, beleza? Mais até chegar no 1000, tranquilo? Aí você percebe que isso aqui foi uma manipulação para que eu tenha um termo no denominador igual do denominador, tranquilo? Então agora, ó, se essa soma aqui vai dar igual a essa, que eu não preciso saber quanto é não, viu, pessoal? Você concorda que aqui são os mesmos termos, certa? A mesma soma, 1, mais 2, mais 3, até chegar no 1000, aqui também, beleza? Beleza, professor. Então você pode eliminar, pessoal, esse termo aqui de cima com esse aqui de baixo, ó, porque não importa quanto vai dar. Quando você somar e dividir, vai dar 1, tranquilo? Então basta agora, ó, repetir o quê? O 2. Então quer dizer, professor, que tudo isso aí vai dar igual a 2? Exatamente, beleza? Então se você gostou, pessoal, da nossa aula, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.